Ô diretor, já tô aqui na 3 porque quem chega agora dentro do TVC trazendo toda a previsão do tempo é ela, a Kelly Martins. Bom dia! Oi Israel, bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o TVC agora. Olha, segunda-feira de sol desde o início da manhã e com o céu, viu, com pouca nuvem aqui em Três Lagoas. A previsão do tempo, do centro, na verdade, de monitoramento do tempo e do clima para a semana é de tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul. Hoje, principalmente, até quarta-feira, então esse tempo firme com muito sol por aqui. As altas temperaturas voltam a subir e será uma semana de calorão. Hoje, a temperatura em Três Lagoas poderá chegar a 34 graus ali no período da tarde. E na terça-feira, com a chegada do verão, como será, viu? Vem aqui comigo pro painel. Olha só, amanhã, né, primeiro dia do verão, mínima poderá ser registrada em Três Lagoas de 23 graus com uma máxima de 33. Lembrando que a sensação térmica pode ser um pouquinho maior. O município de Apararaíba, 22 graus de mínima e 32 de máxima. Apareceria o tabuado aí, 31 de máxima. Inocência, 32 de máxima. E água clara, batendo o recorde na temperatura máxima, com 36 a temperatura máxima prevista para terça-feira. E se é que estamos falando de temperatura, do tempo, do clima, vamos saber lá fora como que está aqui em Três Lagoas, no finalzinho da manhã, neste momento de horário de almoço. Olha aí. Você que nos acompanha por imagens, pela TVC, canal 3.1, também pelas redes sociais, confere imagens da rua Zuleide Pérez Tabox. Agora, 30 graus em Três Lagoas, o céu realmente sem nuvens, praticamente, o sol brilhando e promete que o período da tarde vai ser bem mais quente, viu? É o calorão tradicional aqui em Três Lagoas. E eu convido você a continuar com a gente, vamos rapidinho para o intervalo, voltamos já já.